Sobre como runar seu Lushin, vamos lá! Cara, eu sou muito acostumado a fazer Free Rune, então assim, é um dos bonecos que eu sempre runo primeiro Porque eu acho que o ataque base da arena, que é o que eu queria recomendar pra vocês, runo ele Mas vamos começar primeiro, antes de falar do ataque e tudo mais, sobre o seu Lushin, como é que você vai runar ele Eu acabei de fazer um Free Rune numa conta em que eu não coloquei Rage no Lushin deles Eu coloquei ele Blade, Blade, Blade quebrado E ficou maravilhoso, bateu 9, cai pouco, cara Mesmo não tão full, entende? Então assim, vamos lá, vamos chegar no ponto Primeira coisa que a galera tem que entender, o 7 Rage é um pouco melhor do que o 7 Fatal, tá? Estatisticamente falando, primeiro que o dano crítico já é melhor do que ataque Segundo que ele vem mais ataque do que o outro 7 Você não fez a missão ainda de conseguir o 7 Rage, certo? Então vamos lá, então vamos começar como é que você runar ele o Lushin Uma vez que você não tem Rage, você vai ter que ir pro Fatal, não tem muito como, certo? Vamos pro prioridades, tá? As opções da runa de ataque são essas Teria que ser essa daqui pro Lushin, se a gente quer runar um Lushin top A primeira coisa que você tem que atentar com o Lushin, mano, é a sua taxa Não adianta você colocar ele com taxa baixa Não funciona, gente Não funciona A não ser que você vai colocar com alguém que bola o buff taxa pra ele Anyway Mas eu acho que o mais básico seria Vem dele speed, Bernard, Mega e Lushin Por quê? Bernard no segundo despertar agora puxa uma quantidade de barra maior Ele tá muito mais tank e ele consegue dar dano, mano Literalmente ele consegue dar dano Ele vai solar uns caras pra você, confia em mim Principalmente se você der sorte em não bater no seu Lushin Fora dizer que o Bernard tem buff de speed Ele puxa mais barra na segunda despertar Porque eu nem cheguei a me interessar pelo segundo despertar do Bernard Puxa, puxa Tá puxando mais barra e com o buff de speed O seu Lushin joga mais rápido É mais safe pra jogar Então, querendo ou não Você já consegue ter um pouquinho mais de vantagem com o seu Lushin ali por causa disso Certo? Então ele pode ser um pouquinho mais lento Porque ele consegue fazer o trabalho dele de boa Eu tô olhando primeiro Eu sempre tento colocar as 6 runas do mob Pra mim ver as melhores opções que eu tenho Nesse caso aqui Eu já sei que eu não tenho uma runa boa de ataque na 2 E nem mesmo uma runa tão legal assim na 3 E nem uma runa boa na 5 A única coisa que eu tenho é essa daqui São as melhores opções Essa daqui talvez ela ainda fique boa Se ela pega um ataque por 100 Então eu vou deixar mais speed Mas ainda fica Vamos na azul Uma runa azul Anyway Certo? A runa azul normalmente eu não guardo, Dura É vantajoso guardar a runa azul? Eu te pergunto Vim no seu filtro aqui Runa fatal Certo? Tranquilo? Eu quero olhar a runa que você tem com mais taxa aqui Pra ver se vale a pena ficar com a runa azul Certo? Qual runa que eu tenho com mais taxa aqui? Você concorda que a runa verde Consegue pegar mais taxa que isso Mas eu não ficaria com a verde Mas a runa azul pode pegar 18 É porque ela é variada, né? Porque tipo assim A runa verde ela só vai upar uma dos taxa Mas a de azul não A de azul é barata de ser o papo mais 6 E além de tudo Você pode conseguir um 18 taxa Eu tenho a runa azul bem roubada, tá? Entende o que eu quero dizer? Então o que eu quero dizer é isso Cara, você olha pro seu storage Como é que tá o seu storage? O que eu tenho aqui de taxa? Cara, se bobear aqui, viu? Sua runa com mais taxa de 26 18 Essa seria a sua segunda runa com mais taxa Isso aqui é uma runa azul, por exemplo E eu te pergunto Justifica ser guardada ou não? Outra dica boa pra quem tá no early game Mano, às vezes vale a pena você dar rap Nas runas de ataque, de fatal, de blade, de rage Porque, querendo ou não Te dá uma alavancada legal no jogo, sabe? Dependendo da situação Você já pega um set de dano interessante E você sobe bem Ó, você vê que eu já peguei 100% de taxa Pra gente não falhar nosso crítico E tem muita runa aqui Que a gente pode tentar dar uma melhoradinha, né? Essa daqui, por exemplo Nem ataque tem O setra vê se ela pega speed ou ataque E chama a speed no outro lado Se, né? Ah, pegou ataque? Muita gente, velho Hoje em dia Principalmente o brasileiro Que é um fudido da vida Tô me incluindo junto Então eu não posso falar Só, é, sabe? Tem lugar de voz nisso aqui Você paga imposto Você vive o dia inteiro Quando você ainda não tem dinheiro Você quer ter dinheiro Pra você pagar suas fundas Então você não mora na casa dos seus pais, né? Se você tem dinheiro Você tem que ficar o dia inteiro Preocupado pra ninguém roubar seu dinheiro Então, assim O tempo inteiro Sua c*** na reta E o cara, às vezes Não tem tempo E não dedica pra isso, velho E ele paga uma ajuda Porque se ele dedica o tempo dele Pra ele ganhar dinheiro Ele ganha muito mais do que o dinheiro Que ele tá pagando o coach É um exemplo Tem vários outros Você entende? É essa a ideia do coach O cara que compra o coach É justamente porque ele Ou eu não tenho tempo Pra ficar forrando Estudando o jogo Me ensina de uma maneira mais rápida A Sigma É importantíssimo, velho No mínimo Uns 80 quebrada de taxa Por quê? Porque ela precisa disso Pra estudar, mano E além de tudo É a base do dano dela Que é o dano crítico Então se ela não tiver taxa E aí você tentou runar todo mundo E não runa ela direito Entende o que eu quero dizer? O Hulk também Tá com taxa muito baixa E a Speed tá até ok Mas não precisava desse tanto de ataque Era melhor você jogar uma Speed na 2 E jogar a taxa nos subs E esquecer às vezes até Variant Se você não tiver runa Variant Pra pôr ele Entende? Não tem dois sets de Variant legal? Joga na SIG Deixa sim ele Deixa ele com um set fatal Reis set quebrado Tanto faz Mas a SIG é melhor Porque aí ela vai poder usar na toa Entendeu? O Cru, igual a gente falou Uma runinha de HP depois Ou na 6 ou na 2 Depois de fazer a troca O Gale usou o recomendo de Variant Só que aqui você colocou Muita runa de ataque, mano Cara O Gale É a parte especial É a parte chave É a cola do seu time Se ele morre Fode a run Você sabe quando você coloca ataque nele? Quando você já tem pelo menos Uns 10k de HP Entende? Você vai pôr isso na runa Se você pegar uma runa de HP Não sei, mano Mas esse HP é troca Ó Mostrar rapidinho Como é que você pega um Gale Não faz pra isso? Primeira coisa que você olha E a galera desvaloriza isso muito Infelizmente tem muita gente que vende Runa de precisão Acontece muito de ter runa de precisão boa A galera só limpa Mano Runa com 15 speed Já tem a runa do Gale Aqui ó Tá feito meu Gale Não precisa de mais nada Foca no seu PVE, mano Faça o seu time funcionar primeiro Mais uma vez, gente Você não é obrigado a usar o Gale Mas se você for usar Use ele direitinho, mano Faz Megan e Loren também funcionando Fica sem, fica de boa O Gale é melhor Pra gente poder colocar o Crow O Crow não é o Hawk Mas até aí, né, anyway Certo? Ó, essa daqui é Legend Você não devia estar pensando duas vezes, mano Você tem algo melhor? E a galera esquece de fazer isso Antes do Freehune, viu gente Não esqueçam É importantíssimo, velho Você deixa pra última hora Você esquece, mano Mas interessante Principalmente pra Sigmaros Porque agora Eu tenho um set com muito mais Dano crítico HP e defesa Que é o que a Sigmaros precisa Pra ficar viva, tá vendo? Ó, isso aqui é uma excelente runa pra ela Por quê? Se você conseguir fechar focos Principalmente em relação à toa Que você precisa de no máximo 40 a 45 de precisão Colocar um set foco Você vai pegar uns 30 Tá ótimo, mano Tá ótimo Vai funcionar em 99% dos lugares, entendeu? É isso que eu falo pra vocês Um set energy Às vezes fica legal também Um set guard Pra você ficar um pouco mais tanque O blade pra fechar a taxa Tanto faz, velho E pra quem tá nesse ponto do jogo, velho Essa runa é maravilhosa Pra um A Hawk Pra um Crow Pra um Asig Porque todos esses caras Vão precisar da precisão, velho A Asig precisa muito Pra dar o stun Pra você conseguir usar ela na toa De forma eficiente No caso da conta dele Ele tem vários, né? Ele tem um Poseidon Por exemplo Outros bonecos que também usam Mas eu tô falando dos básicos Olha aí Que coisa linda Então assim Muita gente pega essas runas roxas No U, tá vendo? Que ficaria, ó Maravilhosa Sobraria status Na Asigmaros Ela teria até uma pressão boa Poderia usar aquela Fox também Pra ter uma pressão boa Tanto faz Percebeu? É isso que eu falo pra vocês Usem mais a criatividade, velho Deem prioridade E1 Prioridade primeiro Sigmaros Bem runado Faça o ator Faça o gigante Faça o dragão Que é o principal Do um early game, mano É o principal Tem stun nas duas skills Tem stun na primeira skill Também, quer dizer, né? No caso de todas A pedra da primeira não ser safe As duas skills dependentes e crítico Então não adianta runar bosta Porque se não tiver crítico Não vai stunar Precisa de precisão Então também tem que ser completo Se for papel longo Eu tomar um hit Vai morrer Então também tem que ter um pouquinho de HP Tem que ter um pouquinho de defesa O ataque Na minha humilde opinião Seria um dos últimos status Que você daria prioridade Speed é primordial Dano crítico é primordial Porque é o dano crítico Que vai aumentar o seu dano De acordo com o HP do inimigo Que funciona muito mais em tolarde E em gigante e dragão Que é onde ela vai brilhar pra você E o ataque não é ruim Repito, é muito bom Mas não seria o primordial Ela tem que ficar viva Ela tem que stunar E ela tem que dar o dano De acordo com o HP do inimigo Certo? Faz os times acontecerem Todos Quem vai fazer o PVP pra mim? Esse cara, esse cara, esse cara Dá pra jogar no PVP também? Boa Terminou, mano? Você joga o resto naqueles mobs Ah, mas é meu Nick 5 Porque como é que funciona a ideia do jogo? Na minha opinião Se você quer subir no jogo Os mobs que vão te dar recurso Eles obrigatoriamente vão precisar de estar bem runados E depois que eles já estão bem runados uma vez Você não vai continuar gastando runa neles Você só vai enciclar os mobs de PVP Mas até você arrumar eles Não tem o que fazer Entende? Então você já tem que runar a runa logo Gastar as runas logo Deixa eles prontos Acabou Você não tem mais que pensar nisso nunca mais Entendeu? Viu a quantidade de deathbreak que eles erraram Stun que eles erraram Crítico que eles erraram É isso que eu tô querendo dizer Ó, ainda vai fazer Porque ele tá acertando muito o crítico Entendeu? O que eu te falei do Crow Ele tomou Quer dizer, ele tomou hit Tomou hit É isso mesmo do boss pegar buff de ataque É isso mesmo do boss pegar buff de ataque É isso mesmo de tomar deathbreak Você mata o boss Não tem que fazer qualquer coisa Ah, é ruim Me diz você, mano Você é ruim Com as runas daquele jeito Com o mesmo time Sem estar arrumado Faltando taxa Arrula de HPzinho Ah, eu vou vender Por que você vai vender, mano? Você não tem speed quase no runa Então fica, velho Fica Você não tem outra opção, mano A hora que você tiver uma pessoa melhor Você vende, mano É o que eu tô te falando Você tem times mais safes Mas se você fizer esse time Igual nos status que eu tô explicando Da maneira como eu tô explicando Mano, você faz safe demais E vai te ajudar Com relação a tempo Particidade dentro do jogo E com as runas básicas Que o jogo te dá Você consegue fazer, velho Com runas muito feijão Para o rosto você consegue fazer Eu não vi o verde dele Tem que olhar depois Com as runas melhores Esse time faz em 40 segundos 30 e poucos É bem de boa Mas no Pafra também é boa Dá pra fazer Lembrando Todos esses caras Não estão com as runas upadas De dano e tal Darem bastante Faz boassa É só tá medianamente Runado Medianamente Runado Faz tudo Hawk de novo Aí eu coloco Geralmente Fran E eu coloco triple gêmeas Vai depender do jeito que gêmeas Que você tem As ideais são Shaina, Sabrina e Thalia Ah não Tem Thalia Quem que eu posso colocar A Zenobia é muito boa A Maruna Se você for usar pra todo Também é interessante A Chacan de Vento É a piorzinha delas Mas assim Não é ruim E quando eu falo pior É porque a Zenobia Tem líder de speed Você consegue usar Para outras coisas Ela não Ela é meio que Se você for usar Você vai usar só em Negra E peça de gelo mesmo Entendeu? Mas ela é forte Ela dá dano Ela tem ataque break Que interessante Ela tem death break também Mas Né? A minha recomendação é Shaina e Sabrina de Violet A Sabrina de dano crítico A Shaina não precisa Ela só tem que jogar antes Então uma unha de ataque É bom Uma desunha de taxa É bom A Thalia é full dan Puta Mas Pode ser Valet pode Mas o ideal é full dan Ou 7 rage 7 fatal Tudo fácil Sobre o que o pessoal Tá falando no Gale Eu não confiar nele Mas quando você usa Com Raok e Kro É muito de boa O segredo do dragão Mano É o verde jogar por último E ter no mínimo Uns 40 a 45 de speed Então seus duques não podem ser lentão Não podem sacar a coisa batata Tem que ser rápido Entendeu? E a speed base do verde É baixa Então botar 40 e pouco de speed nele É muito de boa Se o Raok Por exemplo Tiver 30 e pouco de speed Ele passa Porque a speed base Ele é altíssima Entende o que eu quero dizer? Só a SIG Você vai ter que pôr de speed na 2 mesmo Mas até por causa da toa também Certo? Simples Botou lá SIG mais na speedzinha na 2 Jogou o primeiro com o verde Gale usou o buffou Raok e Kro vai puxando Redução de cooldown Só Só Alegria Aqui o segredo do Necro Mano SET SHIELD Só com SET SHIELD Em qualquer um desses mobs Que vai te fazer Tomar muito menos dano Das passivas dos Gale E ficar muito mais de boa Certo? Você pode usar o Kro se você quiser Não é ruim Com duas Gêmeas Igual ele tá fazendo aqui Também funciona Porque o Kro também vai ter o team up Não é o ideal Porque o Kro não vai ter Tanto multi-hit Assim não Eu realmente prefiro 3 Gêmeas A mesma que fosse a de fogo Aqui Mas 3 Gêmeas Mas bota a Shida Pra jogar antes Tá o Death Break Pra todo mundo jogar Com o Death Break Boa O que é ficar Oh Finding To Assassin Que remedio Ah Ah Poingen Ah Ah Ah